Seja bem-vindo, Senhor Pai, entrai no reino do teu Senhor. Naquele dia, vai ter o julgamento. Crente galardão, não crente condenação. Nem todo aquele que disse o Senhor, entrará no meu reino. Só aquele que obedecer, perseverá até o fim. Seja bendito de meu Pai, entra no reino do teu Senhor. Seja bendito de meu Pai, entra no reino do teu Senhor. Senhor é teu nome, cego enxergo, paralítico quando. Demônios expulsou, mortos ressuscitou. Senhor é teu nome, cego enxergo, paralítico quando. Demônios expulsou, mortos ressuscitou. Apartados de mim, servo mal, infiel não te conheço. Nem todo aquele que disse o Senhor, entrará no meu reino. Só aquele que disse o Senhor, não te conheço. Só aquele que obedecer, e perseverar até o fim. Crente galardão, não crente condenação. Crente galardão, não crente condenação. Crente galardão, não crente com o nome do coração. Crente galardão, não crente com o nome do coração. Crente galardão, não crente com o доступo. ino. O que é isso?